Olha aí, atenção, tá havendo moída agora, é isso? Atenção, estava acontecendo um protesto nas proximidades ali nos bancários. Olha, atenção, ali próximo a UFPB tinham fechado o trânsito e o trânsito complicado. Mostra aí, tudo isso é um protesto por causa do aumento, é? Olha, as vias já foram liberadas. Mas esse protesto, esse protesto é por quê, hein? Pera aí, isso aqui é por causa do aumento da passagem, e por que não faz por aumento da gasolina? Eu não entendo. É dois pesos, por que os estudantes com o maior respeito que eu tenho, não vão para as distribuidoras, sei lá, quem for, e faz protesto também? Isso é a consequência do aumento, que foi repassado dos impostos, não é? Do governo federal, e da Petrobras também. Estou culpando ninguém, estou dizendo a realidade, ou não foi? Era 4,73, agora é 5,48. Aí, claro que o ônibus vai querer também a passagem. Ninguém está defendendo aqui o aumento, não. O pãozinho vai subir, vai ter protesto. É isso que eu estou dizendo, não é para ter um aumento, um aumento puxa outro, outros aumentos. É como você jogar uma tarrafa no mar. Você vai pegar o peixe que tu procura, e vai pegar um cara de bascui também de lado. Vem lixo, tapioca, vem cueca, vem no mar, vem. É saco plástico, é isso que eu estou dizendo. Isso aí é uma consequência, e vai piorar isso aí. Ou não vai? Você acha que esses aumentos vão ficar por isso mesmo? Pronto, onde eu almoço, a gente chama de quentinha, era 17, agora é 20. A pessoa dizia isso, eu não posso fazer mais para o 17. O gás subiu, os alimentos subiram muito, e eu achei justo. Ele deu 3 reais, e dizia, era para ser mais, eu ainda estou retendo, estou aqui. E você acha que é o que isso? Não é aumento da gasolina, não é? Eu não estou culpando ninguém, porque também em outro governo deu aumento também, não é isso. Estou dizendo que aumento é ruim em qualquer circunstância, e causa isso.